Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Estou feliz e agradecida de estar na casa de Deus nessa noite. Especial por estar nessa igreja. Uma igreja muito querida, muito amada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas. Pela vida da minha amiga, da Raquel. Raquel é um presente de Deus para a minha vida. E só Deus sabe como ela é um presente para a minha vida. Deus te abençoe, Raquel. Quero louvar a Deus por cada obreiro, pela igreja. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, o primeiro livro dos reis, capítulo de número 18. Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração nesse tempo. Nós vamos ler alguns versículos juntos, tá? Amém? Versículo de número 1. Sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano dizendo Vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Pula para o versículo de número 30. Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Então ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Tomou doze pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, no qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel, será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar ao nome do Senhor. Fez uma valeta ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse Enchei de água quatro cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazeio a segunda vez e fizeram a segunda vez. E disse mais, fazeio a terceira vez. E assim fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Pula para o versículo de número 41. Disse então Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Senhor, o que nos traz aqui é a tua presença. Nada mais nos traria aqui senão o Senhor. O Senhor é a razão desse culto acontecer. A tua palavra é poderosa e eu creio na autoridade da tua palavra. Não estou falando da minha palavra, eu estou falando da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra vai aonde o homem não consegue ir. Tua palavra vai aonde a medicina não chega. Tua palavra vai aonde a psicologia não alcança. Tua palavra tem poder de adentrar os cantos mais profundos da nossa alma. Para trazer verdade onde há mentira. Para trazer limpeza onde há sujeira. A tua palavra, ela é como martelo que esmiúça a penha, Senhor. Então, pelo poder da tua palavra, quebra cadeias nessa noite. Liberta vidas neste lugar. Muda a realidade de pessoas aqui hoje, Senhor. Eu creio que tu é poderoso para fazer. Usa o vaso, Senhor. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente. A casa é tua. Quem manda aqui é o teu espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Então, somente glorifica o teu nome nessa noite. É a minha oração a ti. No teu nome mesmo, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos. Capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Ele nos conta duas histórias muito conhecidas e faladas acerca de Elias. primeiro sobre a disputa que ele teve no Monte Carmelo ou a batalha dele com os profetas de Baal. E em seguida, sobre a forma como Deus decide mandar novamente chuva sobre a terra de Samaria. sobre a terra de Israel, mas precisamente o Reino do Norte. Acontece que já tinha aproximadamente três anos e meio que não chovia na terra. Por que isso? Porque o próprio Elias tinha se apresentado diante de Acabe e tinha dito, não vai chover na terra de Israel, senão segundo a minha palavra. Ele não fala isso solto, não. Acabe havia se casado com Jezabel. Jezabel, ela era uma profetisa de Baal. E por influência de Jezabel e por falta de firmeza no seu coração, Acabe se corrompe. Vende o chamado que Deus tinha para ele. Vende a proposta de Deus para ele. Ele negocia os valores que lhe foram passados. E ele entrega o reinado a outros deuses. Deus já havia dito que os céus se cerrariam por causa disso. E Elias vem, reforça isso, traz de novo o que Deus tinha falado lá atrás e diz, olha, não vai chover na terra de Israel, senão segundo a minha palavra. Elias sai. Desde então, não chove mais. Só que passa um tempo, dentro de pouco tempo alguém diz, a gente consegue sobreviver muito bem. A gente tem recursos. Passa mais um tempo e alguém pensa, dá para a gente sobreviver bem. Só que o tempo vai passando, três anos se passam. Os animais estão morrendo. Famílias estão perecendo. Não tem alimento. A fome se torna extrema. Até que Acabe chama Obadias, um dos mordomos dele, fala para ele, Obadias, vamos fazer o seguinte, a gente vai sair pelas terras. Você vai para um canto e eu vou para o outro. A gente tem que fazer alguma coisa. Os animais vão morrer. O resto que tem. Nós vamos procurar fontes de águas. Você vai para um lado e eu vou para o outro e a gente vai encontrar fontes de águas para conseguir alimentar ou dar de beber aos animais. Acabe achava que podia resolver no seu próprio braço. Ele vai atrás de fontes de águas. Só que nesse mesmo período, nesse mesmo momento, Deus aparece a Elias. O período era de escassez, o período era de fome, o período era de calamidade. Tanto é que Elias vai para o ribeiro, o ribeiro onde ele está se seca. Ele vai para a casa de uma viúva e a viúva diz, olha, eu não tenho nada, a gente vai comer e vai morrer. A fome era assustadora. Só que Deus aparece a Elias e diz, chegou a hora de você se apresentar a Acabe. Por quê? Porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Ao profeta, Deus diz que vai mandar chuva. Ao profeta, Deus revela de onde virá a solução para acabar com a calamidade. Enquanto é isso, o rei está desejoso de procurar fontes de água. Acabe achava que a solução viria da terra. Mas Deus já tinha dito a Elias que mandaria a solução do céu. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a essa igreja nessa noite. Não pense você que o teu braço é capaz de resolver nada. Os recursos que nós precisamos não vêm de nós mesmos. Eles vêm de quem é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu sei que é difícil falar isso num tempo de pessoas autossuficientes que acham que elas podem fazer por si. Mas eu vim como boca de Deus dizer hoje. Crente não vive de recurso próprio. Crente vive de recurso do céu. Quem manda chuva sobre nós é Ele. Quem decide a hora de fazer é Ele. Quem decide como vai fazer é Ele. E é por isso que a gente não vai atrás do que a gente quer. A gente olha para Ele e diz, Senhor, se tu não fores comigo, eu não sei o que fazer. Oh, aleluia. Aleluia. Deus diz, Elias, eu vou mandar chuva. Elias vai até Acabe. Quando Acabe olha para Ele, Ele diz, és tu o perturbador de Israel? Elias diz para Ele, eu não tenho perturbado a Israel, senão a tua casa e a casa de teu pai. Elias tinha acabado de ouvir Deus dizendo que ia mandar chuva. Ele foi a voz profética que Deus usou naquele tempo. Mas Acabe olha para Ele e diz, você é o perturbador de Israel. Acabe sabia que Ele não era perturbador. Acabe sabia que Ele era profeta. Afinal, o que Ele tinha falado estava acontecendo. Mas o problema é que para Acabe ter um Elias é difícil. Então Ele prefere fingir que não reconhece o que tem na vida de Elias. vão tentar te dar outros nomes que não são teus. Mas a sua função é continuar sendo quem Deus te chamou para ser. Independente do que digam a teu respeito. Tudo que Acabe queria era que Elias fosse vendido como os outros. Mas ele não era. E aí Ele diz, faz o seguinte, Acabe. Reúne para mim todos os profetas de Baal e os profetas de Azera que comem a mesa de Jezabel. E eu quero todo Israel comigo no Monte Carmelo. Sabe o que Acabe faz? Reúne todo mundo. Ele sabia tanto quem era Elias que exatamente o que Elias decide que vai acontecer é o que Acabe manda fazer. Lá está Elias com os profetas de Baal profetas de Azera e ele diz, faça o seguinte vamos ver quem é Deus quem é o Deus que manda fogo. Quando eu leio isso eu me assusto. Porque Deus falou que ia mandar chuva. Deus falou para Elias procura Acabe porque eu vou mandar mas ele reúne Israel para dizer que Deus vai mandar o que? Fogo. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era tão poderoso que era capaz de fazer qualquer coisa que fosse necessária para mostrar a Israel que ele permanece no controle. tanto é que ele diz clamem por Baal e eles começam a gritar e se você for procurar saber como era o ritual da adoração a Baal você vai ver que tinha dança tinha grito. Elias diz para eles grita mais alto acaba e não está Baal não está ouvindo e eles estão gritando estão dançando estão se retalhando quem olha de longe pensa até que é o culto pentecostal porque tem dança tem grito tem movimento tem barulho mas tinha uma coisa que faltava naquilo ali fogo e não tem como ser culto pentecostal se não tiver fogo pode ter barulho pode ter movimento pode ter grito mas se não tiver fogo não é culto pentecostal porque uma coisa que caracteriza o culto é o fogo no altar porque o sacrifício só é recebido quando tem fogo o nosso problema é que a gente se deixa levar eu sou pentecostal e eu gosto de movimento mas a gente se deixa levar por barulhos onde não tem fogo e se não tem fogo não queima aquilo que está errado dentro de mim não adianta rodar pular, cair mas sair daqui e continuar com a mesma vida não pode rodar, pular e cair desde que eu sair daqui o fogo que ardeu aqui mude o meu caráter mude a minha conduta mude a minha realidade aleluia 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 eles estão gritando e nada acontece mas eles se envolveram muito com a causa Raquel gritaram muito dançaram muito pularam muito mas o senhor disse pra mim não adianta nada fazer muito na direção errada não traz resultado eles foram empenhados eles tiveram eles estavam empolgados mas estava na direção errada com a motivação errada com o propósito errado não funciona e eles saem e dizem a gente desiste e Elias diz agora é a minha vez pentecostal do fogo ele era mas você não vai ver Elias orando agora ele faz antes algumas coisas que eu quero dizer a você primeiro a Bíblia diz então Elias arrumou o altar do senhor que estava quebrado Elias entende a primeira coisa Deus é um Deus que honra princípios segunda coisa que ele faz ele pega doze pedras representando as tribos de Israel sabe o que ele está dizendo? segunda coisa eu sei que esse Deus honra princípio mas também honra história se eu não sei honrar quem veio antes de mim eu não estou preparado para viver o fogo que Deus trará oh meu Deus e a terceira coisa que ele faz ele manda construir uma valeta ao redor do altar e a Bíblia faz questão de dizer que aquela valeta era equivalente a duas medidas de semente era equivalente a duas medidas de semente e ele manda trazer o que? água ele diz enchei eu quero quatro enche quatro desses e traz aqui derrama uma vez derrama duas derrama três a Bíblia diz que a água começa a correr em volta do altar molha todo o sacrifício molha tudo e corre ao redor do altar agora pensa comigo imagina você vamos comigo lá para esse monte agora você tem um amigo sua casa sua família você conhece gente que está morrendo de fome porque a água está escassa pensa comigo eu estou falando de água que tem três anos e meio que não chove prova é que o rei está indo atrás de fontes de águas pensa comigo se você está lá agora e você sabe que tem gente morrendo de sede passando necessidade por causa da água e você visse ele ia jogando aquela água no altar o que você diria? exagero absurdo loucura fanatismo você diria ou não diria? um galão daquele um jarro daquele resolveria problema de muita gente possivelmente eu comentaria eu até entendo arrumar o altar eu até entendo colocar as pedras mas eu acho exagero porque aquilo ali mataria a sede de muita gente é entendível que alguém não entenda a entrega que Elias está fazendo porque a única pessoa que ouviu o que foi falado no versículo 1 foi ele e o que é que Deus falou no versículo 1 apresenta-te a Cabe porque eu darei chuva sobre a terra sabe porque que ele está colocando água no altar? porque ele já tinha uma palavra e a palavra é vai vir chuva ele não está desperdiçando ele sabe o que Deus falou que faria deixa eu te contar deixa eu te falar uma coisa você guarda isso não espere que as pessoas entendam o nível da tua entrega porque elas não ouviram o que você ouviu da boca de Deus e aí você vai ficar ninguém está entendendo estão falando mal de mim estão me chamando de fanático estão me chamando de louco estão dizendo que eu estou entregando muito eles não ouviram o que você ouviu mas o que Deus me manda te dizer hoje é não desça o nível da tua entrega porque alguém não entendeu continua entregando o que você decidiu entregar porque você sabe o que ele falou que vai fazer ou quem recebeu a palavra foi você quem recebeu a promessa foi você então deixa te criticarem deixa falar que não precisa de tanto você sabe o que Deus falou contigo ou aleluia está ele colocando água sobre o altar coloca mais terceira vez alguém pode dizer que loucura que absurdo mas ele sabe Deus falou que vai mandar chuva oh glória só quer viver de galão quem não sabe a promessa da chuva oh meu Deus do céu aleluia alguém pode olhar e dizer Elias deixa isso aí para a gente levar para casa ele está dizendo não o que Deus falou comigo é que vai vir uma abundante chuva oh glória a Bíblia diz que fogo desce do Senhor consome o holocausto além a Bíblia diz que lambe a água rapidamente a água se seca Deus recebe aquilo de uma forma diferenciada e a Bíblia diz que todo Israel diz só o Senhor é Deus ainda não tinha chuva ainda tinha fome ainda tinha escassez mas Israel está dizendo só o Senhor é Deus por causa de alguém que decidiu entregar o que os outros não teriam coragem de entregar oh Jesus você não tem noção do que a tua entrega vai resultar na vida das outras pessoas até quem está falando mal de você vai olhar e vai dizer só o Senhor é Deus agora eu estou testemunhando que o negócio na vida dele é diferente oh glória e a Bíblia diz que Elias olha e fala acabe sobe come e bebe porque porque eu estou ouvindo ouvindo o que garoto o barulho de uma abundante chuva gente se você for ler os próximos versículos você vai ver que o céu continua sem nuvem alguma prova é que Elias vai para o monte dobra o joelho não tem nuvem não tem vento não tem nada mas Elias está dizendo o que eu estou eu estou existe uma coisa eu vou tentar te explicar por aqui para ver se você entende pense numa divisão aqui oh desse púlpito para baixo reino natural desse púlpito para cima o reino sobrenatural aqui no sobrenatural no versículo 1 Deus falou eu vou mandar chuva quando Deus abre a boca para falar que vai fazer algo ele não vai fazer já está pronto oh meu Deus aleluia só que o problema é que a gente está preso aqui e quando a gente olha para o céu não tem nuvem não tem vento e chega a parecer que Deus mentiu no que ele falou você olha para o que Deus falou e olha para o que você está vendo parece que Deus mentiu em tudo porque geralmente a realidade contraria a promessa geralmente a realidade te apavora quando você compara ela com a promessa é Deus gosta de fazer isso ele pega um homem que a mulher era estéreo e diz para ele vou te fazer pai de uma grande nação avançado em idade fazer o que? pai de uma grande nação e a mulher é estéreo ele ama depositar grandes promessas em cenários improváveis estou sentindo tanta graça de Deus aqui ele ama plantar sementes em solos que não poderiam germinar nada só para deixar claro que o segredo não é o solo que o segredo é a força da semente que ele planta está tudo desfavorável mas ele mostra que ele é Deus reino sobrenatural e reino natural ele ia estar aqui e aqui os profetas de Baal Acabe e todo mundo mas ele decidiu aqui fazer uma entrega ele já tinha ouvido de Deus eu vou mandar chuva mas o nível da entrega que ele fez mesmo conflitante mesmo assustadora para quem não entende fez o ouvido dele sair daqui e chegar aqui não agora não é mais Deus falando eu vou mandar chuva é ele ouvindo o barulho da chuva ah meu Deus do céu você não tem noção dos níveis que a tua entrega vai te trazer elas vão te fazer subir degraus que você não conhecia elas vai ela vai te fazer ouvir coisas que você não ouvia ela vai te fazer ter experiências que você não tinha eu vim pregar hoje para essa igreja dizer a alguém Deus está te convidando para uma entrega maior Deus está te convidando para um nível de entrega maior porque tem coisas que ele quer falar no teu ouvido tem visões que ele quer te dar tem revelações que ele quer te mostrar chega de viver no natural oh glória chega de estar preso aqui ao que vê chega de estar preso ao que os outros falam eles podem falar o que eles quiserem eu sei o que eu estou ouvindo tá tudo errado tá tudo difícil virou de cabeça para baixo mas o meu Deus não mente o meu ouvido está ouvindo o que ele falou sobe Acabe come bebe e a Bíblia diz que Acabe sobe para comer e Elias sobe para orar porque quando o reino natural não manifestou ainda o que eu ouvi eu não subo para comer eu subo para orar Bíblia diz que ele dobra os joelhos e coloca a cabeça entre as pernas e prostrado no monte ele fica aleluia o que ele está querendo é que Deus traga para o natural o que já aconteceu no sobrenatural é Baracan da Arábia ele está querendo que rompa esse limite aqui que parece que está segurando alguma coisa que parece que está prendendo alguma coisa e de joelhos ele fica até que erra enquanto os seus olhos não verem acontecer é de joelhos que você vai permanecer não você não vai bater na porta de ninguém você não vai ficar reclamando nas redes sociais você não vai ficar passando mensagem pelo whatsapp para chorar me enganar não você vai entrar no quarto fechar a porta dobrar o joelho e dizer para ele traz para o natural traz para o natural pode trazer senhor o senhor falou que faria eu estou sentindo ele aqui é Baracan da Arábia eu não vou deixar a realidade me adoecer eu não vou deixar a realidade me apavorar eu vou me agarrar no que eu ouvi oh meu Deus de joelhos ele estava e ele disse para o menino vai até a banda do mar e olha para ver se tem alguma coisa acontecendo porque essa fase de você ouvir uma coisa e não ter nada que te respalde sobre aquilo é muito difícil de joelhos de joelhos ele estava o menino vai lá e volta e diz não tem nada ele vai de novo volta e diz não tem nada vai de novo volta e diz não tem nada eu acho que essa fase é tão conflitante para a gente porque a gente acredita em quem falou a gente sabe o que ouviu a gente tem consciência do que foi falado mas quando a gente olha e alguém diz o que está acontecendo eles dizem nada Deus vai salvar qual é a mudança nada Deus vai fazer o que aconteceu nada Deus vai prosperar e aí nada Gabriela nada 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 eu estou na campanha eu estou no culto eu estou na oração e nada e aí você tem duas opções se torna mais um dos que foram vítimas do que a vida pregou para eles que não dava que não tem como que você não é melhor do que ninguém que não vai acontecer ou você continua de joelhos mesmo que alguém venha e diga nada enquanto alguém diz nada eu continuo de joelhos enquanto alguém fala nada eu continuo de joelhos enquanto alguém rir dizendo você está maluco não tem nada eu continuo de joelhos enquanto alguém bate no ombro de alguém e comenta ele está esperando uma promessa que não tem nada acontecendo é de joelhos que eu vou continuar porque eu não vou deixar o que os meus olhos veem contaminar o que os meus ouvidos ouviram oh aleluia e ele estava de joelhos e de repente o menino vem eu estou vendo eu estou vendo Elias eu estou vendo eu estou vendo mas o que ele está vendo para ele parece tão insignificante perto do que Elias falou que aconteceria que ele faz questão de narrar o que ele está vendo ele diz assim eu estou vendo mas é uma pequena nuvem ele já disse que era pequena mas ele fala deixa eu te explicar como é pequena ela é do tamanho da mão de um homem o que basicamente ele está dizendo pastor é Elias você está esperando muito perto do que está acontecendo Elias está sabendo que vai vir uma abundante chuva e o menino está vendo uma pequena nuvem e eu acho que essa fase ainda é pior do que a outra é que você começa a dar um passo em direção mas de repente parece que as coisas te confundem ainda mais e a vida quer te fazer acreditar sabe no que? é um milagrezinho é uma portinha é um casamentozinho é uma famíliazinha é um ministériozinho é tudo no diminutivo se conforma porque o que tem para você é isso no diminutivo você vai viver coisas pequenas e aí você entra aqui e vê os pregadores falando Deus é Deus de coisa grande quando você olha para a nuvem o tamanho da mão de um homem o que que ele tem ali agora? uma pequena nuvem e o que que ele espera? uma grande chuva porque chega uma hora que o que a gente tem é muito inferior ao que a gente precisa chega umas horas na nossa vida que o que a gente pode contar e o que a gente pode dizer que tem é muito inferior ao que a gente acreditava que ia acontecer mas é bom ter gente para ver a pequena nuvem é bom ter gente para ver a fase do nada aleluia é bom ter gente para dizer nada 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 e depois é pequena é um milagrezinho é uma familhazinha eu acho que não dá mais nada eu acho que não vai crescer porque a Bíblia diz assim e então oh meu Deus Elias disse a um moço sobe correndo manda a cábia aparelhar o carro e descer porque está vindo uma abundante chuva como era a nuvem pequena e o que que ele está dizendo que vai vir abundante porque quem recebeu uma promessa sabe que essa fase de ver tudo inferior ao que você espera não define o que Deus falou que faria isso é uma fase isso tem dia e hora para acabar sua vida não vai ser definida por essa nuvem pequena Deus falou que o que vai vir é uma grande chuva para de deixar o diabo te fazer acreditar que vai terminar do jeito que está é pequeno não tem jeito a família termina assim o máximo que dá isso não eu sei o que Deus falou eu sei o que eu espero de Deus eu não vou me conformar com essa fase aí a Bíblia diz assim e sucedeu que os céus se negreceram encheu-se de nuvens aleluia imagina imagina alguém procurando a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem nem acha mais porque o que tem agora são várias nuvens eita aleluia Deus me trouxe aqui para dizer alguém está chegando um tempo que alguém vai procurar essa pequena nuvem que zombam de você no meio de tantas que Deus vai mandar mas nem vão conseguir achar não vão nem mais conseguir falar do que você está vivendo agora porque o milagre vai ser tão grande que eles só vão conseguir contar o que Deus estará fazendo por você procura a pequena nuvem não acha mais porque que não acha mais porque a grandeza que Deus falou que mandaria cobriu você não entendeu eu vou repetir para você procura a pequena nuvem não acha mais porque a Bíblia diz assim o céu enegreceu e ficou coberto oh gente oh oh Gabi eu estou com muita vergonha as pessoas estão vendo elas sabem que eu acredito num grande milagre mas elas também sabem que tudo que eu tenho é uma pequena nuvem não fuja dos processos se o processo é esse fica nele saiba de uma coisa não é você que se passa de fase Deus sabe a hora de te mudar de nível Deus sabe a hora de tirar você do lugar onde está e te encaminhar a outro se você se precipitar tua história se define por uma pequena nuvem mas se você permanecer no lugar onde você está acreditando no que Deus falou vai chegar uma hora que vão procurar essa pequena nuvem e não vão mais achar tem nuvem subindo de um lado tem nuvem subindo de outro tem nuvem subindo de um lado tem nuvem subindo de outro tem nuvem subindo de um lado tem nuvem subindo de outro tem vento soprando e alguém está dizendo eu achei que não ia chover mas o profeta que ouviu a promessa está dizendo eu sabia que Deus não mentia eu sabia que Deus não brincava de prometer ele não é menino ele não brinca de fazer promessa aleluia aleluia oh glória você vai olhar para ele e vai dizer Senhor mas eu não tenho nada e ele vai dizer quem disse que você não tem o tudo que você acha que é tudo você vai descobrir que é nada o aplauso o apoio a ajuda dos outros você vai descobrir que é nada porque o tudo que você precisa você já tem é uma palavra e essa palavra que você tem te respalda para chegar ao lugar que ele falou que te levaria se alguém decidir colocar uma porta diante de você ele olha e diz quem falou fui eu abre ah meu Deus oh glória eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos não é você que vai ele vai adiante de ti Gabi qual é a garantia de que eu não serei envergonhado não sou eu é quem liberou a palavra ele está dizendo eu não preciso eu não preciso de cenários favoráveis para fazer acontecer o que eu quero fazer a garantia que eu dou a alguém quando eu lhe faço uma promessa não é esse alguém é a promessa que eu fiz eu amo quando a bíblia diz assim e o senhor quando fez a promessa a Abraão não tendo ninguém maior por quem jurar que era o seguinte quando você prometia alguma coisa a alguém você dizia assim olha o meu penhor é fulano que é o seguinte se eu não cumprir eu tenho certeza que ele vai fazer ele é maior do que eu aí Deus olhando quem eu posso basear essa promessa não tendo ninguém maior por quem jurar jurou por si mesmo aleluia aleluia você não está entendendo isso a raiva do diabo é porque ele sabe que quando Deus fala algo já aconteceu sabe o que ele quer fazer te fazer não chegar ao lugar de receber o que Deus falou é por isso que ele levanta pessoas para te confundir ele levanta ciladas ele coloca pessoas para gravarem vídeos para deixar sua mente confusa ele diz que você não tem que estar aqui porque ele sabe de uma coisa a única maneira de atrapalhar a promessa de cumprir é tirando você dela porque o penhor dessa promessa é quem prometeu aleluia então hoje o que Deus me trouxe aqui para dizer e profetizar a esta igreja eu quero liberar isso sobre a Divec Taquara hoje e declarar que os céus estarão favoráveis a este lugar eu quero declarar que hoje uma fase se encerra e começa uma nova não será mais tempo de pequena nuvem hoje a fase que começa sobre este lugar sobre a tua casa sobre o teu ministério é uma nuvem virar de um lado outra virar de outro ventos virão e você vai descobrir que uma grande chuva de Deus cairá sobre tua vida se prepare para ver terras secas terem vida ah eu senti poder de Deus ao liberar isso se prepare para ver terra que não brotava você vai chegar lá na tua casa aquele marido que era uma terra seca vai olhar para você e vai dizer eu fui visitado pelo Senhor meu Deus do céu eu estou sentindo graça de Deus aqui e eu quero liberar essa palavra sobre essa igreja terras secas serão molhadas tua casa vai receber a chuva de Deus teu ministério vai receber a chuva de Deus Deus vai colocar todas as coisas no lugar uau qual é a garantia disso quem está falando é ele diz seu nome diz faz assim ó Gabriela eu vou viver um novo tempo não, não não fala teu nome diz eu vou viver um novo tempo fala a partir de hoje eu estou crendo que nada mais me detém Deus está enviando uma grande chuva bate no peito e diz Deus está enviando uma grande chuva eu vou ver terra seca sendo molhada Deus vai visitar o que eu não posso visitar Deus vai tocar onde eu não posso tocar Deus vai resolver o que eu não posso resolver Deus vai mandar do céu o recurso que eu preciso não, não virá de mim mesmo virá dele não virá da minha força virá dele quem vai fazer é ele não tenha vergonha dessa fase que você está vivendo não tenha vergonha não Deus permitiu que ela chegasse aleluia e a Bíblia diz depois que os céus se negreceram as nuvens vieram a palavra diz assim eu ia mão do Senhor estava sobre Elias e ele foi correndo ao encontro de Acabe logo depois da chuva pastor sabe o que estava sobre Elias a mão do Senhor porque é fácil permanecer com Deus quando eu não tenho nada e quando a fase é de coisas pequenas mas o diferencial da minha vida e da tua vida será o quanto a mão de Deus permanecerá com você quando uma grande chuva vier sobre você e eu quero ser mais ousada em dizer porque a mão dele permanecerá você não viverá apenas uma chuva aleluia porque a Bíblia não diz que choveu na terra e parou de novo aleluia só porque a mão do Senhor está sobre você se prepare para viver constantes chuvas aleluia alguém nem vai acreditar aleluia tem gente que nem vai entender eles vão até se questionar porque que está florescendo tanto porque que está frutificando tanto de onde está vindo isso mas você que sabe o segredo a tua função é manter sempre a mão de Deus sobre você eu perco tudo mas eu não perco a cobertura da mão dele eu me afasto de pessoas mas eu não perco a cobertura da mão dele a grande chuva não vai me roubar a cobertura da mão dele você não vai ser seduzido por grandes fases o maior desafio é manter a pureza do coração mas eu declaro que o Espírito hoje está devolvendo a pureza do teu coração porque eu sei que esperar esses 41 versículos desde quando Deus falou até quando aconteceu é difícil você ouve muita coisa você vê muita coisa você vê gente que você achava que não deveria estar mas está você vê coisa que você diz assim meu Deus e eu mas hoje eu declaro sobre tua vida que você não vai ser não vai ser amargurado não vai ser manchado pelas coisas que estão ao teu redor a mão do Senhor permanecerá sobre você tendo chuva ou não tendo chuva tendo só uma pequena nuvem ou não tendo nada o que estará sobre tua vida é a mão do Senhor porque a única coisa que me garante sempre ter chuvas em terras secas eu estou sentindo ele aqui não é o quanto eu sou bom não é o que eu sei fazer não é a minha habilidade é a mão dele sobre a minha vida a tua oração hoje não vai ser manda chuva não a tua oração vai ser preserva o meu coração porque eu sei que essa chuva virá sobre mim mantenha a integridade da minha alma Jesus tem misericórdia de mim Senhor eu não sei para quem profetizo é que eu mando e a sébia mas o Espírito me manda dizer isso alguém eu não te fiz para viver de chuva antiga eu não te fiz para ser contador de história de chuva que teve um dia e não tem mais quero retornar a minha mão sobre a tua cabeça porque essa é a garantia de que a tua história não termina com fracasso eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico você entrou aqui achando que veio a convite de alguém ah Gabriela foi fulano que me trouxe deixa de ser bobo quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo ele usou essa pessoa como uma desculpa para te trazer mas ele te sentou nessa cadeira para dizer para você hoje o que eu tenho para você é maior do que o que você está vivendo chega de se conformar com pequenas coisas a minha promessa para você é coisa grande talvez você diz Gabriela eu já aceitei Jesus uma vez mas eu estou afastado ou então você até vem mas sabe que está distante o que também não adianta nada porque religiosidade não salva ninguém o que salva é vida com Deus você está me ouvindo e está dizendo eu preciso refazer a minha aliança eu preciso voltar eu preciso aceitar Jesus hoje eu quero eu quero eu sei que Deus falou comigo eu tenho uma promessa eu não quero mais atrasar o chamado eu não quero mais atrapalhar o que Deus vai fazer na minha vida Gabriela meu coração está palpitando aqui sou eu Deus quer me usar para mudar a minha casa sou eu é você sai do teu lugar e vem aqui à frente eu quero orar por você pode vir eu quero orar por você eu quero orar por você eu quero orar por você